Estou muito feliz com o Santos. Tive chance de sair no começo do ano e não foi o que eu quis pra mim. Pela alegria que eu tenho de vestir essa camisa, pela alegria que eu tenho de jogar. Estou muito feliz no Santos, tenho o desejo de permanecer e cumprir meu contrato. Estou muito focado no Paulista e na Copa do Brasil, que são as competições que estamos disputando. E vou dar o meu máximo pra gente sair campeão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL